Oi galera do portal Art Blitz, eu sou a Isa Scherer, minha personagem é a Paloma, eu faço a fase jovem dividindo a personagem com a Grazi. Bom, essa personagem teve um dos maiores desafios da minha vida, porque eu sempre tive muita dificuldade com danças no geral, mas especificamente com samba. Então, quando eu descobri que a personagem era passista, sonhava em ser passista, deu aquele friozinho na barriga e aquela vontade de aprender, de ir atrás e me jogar. Assim que eu desliguei o telefone, eu já liguei para a minha madrasta, ex-madrasta, a Sheila Mello. Aí eu falei, Sheila, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso aprender a sambar. Aí ela me deu contato de uma professora dela e eu fui aprendendo. Mas, nossa, é muito cansativo, sério, é um aeróbico absurdo. Eu achei que eu ia demorar mais para pegar, até que foi mais ou menos fácil. Achei que seria pior. Ela começa bem jovem, feliz também, passando por dificuldade, mas ela enfrenta essa fase que é muito difícil de ser largada com a bebê de colo. Então, aí que começa o sofrimento e toda essa força da Paloma. E o Ramon vai para fora para jogar basquete e ela fica com a Alice de colo. Então, pesquisei, conheço muitas pessoas, tem amigas minhas que tiveram filhos muito jovens ou amigas minhas que as mães tiveram elas muito jovens. E eu assisti bastante Chegadas e Partidas, que é bem essa sensação. A gente sempre se encontra nos bastidores, mas teve uma reunião oficial com a Grazi, Davi Júnior, os diretores, eu e o Pedro Lobo, que é o que faz o Ramon Jovem. E lá a gente trocou, pegou alguns trejeitos dos personagens, as características principais. Olha, nunca achei, mas com uma lente verde, uma maquiagem, até que sim. Mas eu fiquei muito feliz de ter essa comparação. Eu acho que o principal, assim, de ponto em comum entre eu e a Paloma é a vontade de viver e a intensidade, assim, pela vida. Ela é muito apaixonada pela vida. É, é uma carreira bem difícil. Eu estou estudando desde os 14, meu primeiro trabalho foi com 15. E foi assim, colégio, faculdade, conciliando. Antes os trabalhos eram mais esporádicos. Muito teste, muito não que você recebe. Acho que essa é a parte mais difícil de realmente persistir e falar, não, minha hora vai chegar. E nesse meio tempo eu abri minha marca de roupa, então agora eu estou conciliando tudo. Bom, estou usando o vestido da minha marca. E ela tem quatro meses só, mas já estou trabalhando nela há mais de um ano. Modelagem, eu sou completamente insuportável com modelagem. Eu refaço as peças mil vezes até realmente cair bem. E os tecidos, eu acho. Tem uns jeans muito legais, umas coisas diferentes. Básico, mas diferente. Sempre, desde pequena, eu criancinha, a brincadeira favorita era ir no closet da minha avó, ficar provando roupa e fazendo ela assistir o meu desfile. E fiz faculdade de moda, fiz dois anos de design de moda. Então sempre foi algo que eu queria fazer. Em algum momento da minha vida eu queria ter minha marca. Ah, ele baba, né? Pai babão, ama. E sempre me apoiou em tudo. Compartilho bastante da minha vida, mas... Mas eu, eu não compartilho as pessoas que estão em volta, os meus relacionamentos, tanto familiares, amorosos, amizades. Eu não... Eu tenho esse bloqueio, sabe? Eu não me sinto à vontade de dividir realmente tudo. Por mais que eu goste de dar dicas e falar da minha vida, minhas experiências, enfim. Ó, gente, não percam, bom sucesso. Estreia 29. E tá demais, vocês vão amar, tenho certeza. Beijo. Beijo.